Boas pessoal sejam bem vindos ao meu canal para mais um vídeo espero que estejam todos bem desse lado hoje o que eu trago aqui é uma consola retro uma Mega Drive 2 que vocês vão poder apreciar vou dizer o que é que gosto e o que é que não gosto aqui na consola fiquem por aí e até já olhe porque isto não era um vídeo se não houvesse unboxing vamos ao habitual unboxing aqui rapidamente também não tem assim nada de especial é rápido e assim vocês veem já o que é que o que é que traz aqui o o embrulho portanto aqui a caixinha ali para o lado para sepanar com o cartel não se esqueçam de fazer a reciclagem portanto aqui temos um transformador corrente temos aqui o comando neste caso são dois de seis botões portanto lembra-se que o habitual o habitual comando da SEGA trazia apenas três ou aquele mais simples cá está o outro aqui temos uma uma ligação portanto AV com portanto ficha de som e de vídeo neste caso temos só uma ficha para som portanto a saída será mono portanto isto também há venda fichas com verminha portanto agora há então o stereo e aqui a consola lá vai mais uma própria propriamente dita temos aqui a entrada AV transformador aqui o sítio onde vamos colocar as cartrizes os cassetes como queiram chamar o botão on e off e aqui o botão de reset portanto à frente temos as ligações para os joypads depois de referir que esta consola trata-se de um clone da SEGA MEGA DRIVE 2 apesar de estar impecável e de dar para colocar as cassetes originais ou as cartrizes originais da SEGA portanto aqui à frente para os mais afoitos já viram que não é igual ao original visto que o botão de um lado e do outro é igual portanto estou a falar na original e a cor é vermelha portanto também há aqui esta cor na original não existe de qualquer forma está aqui um aparelho que funciona e diga-se que é bastante bem bom quanto à construção a construção o plástico é daquele plástico baratojo também por 18 euros e picos não se cria não se pode querer uma coisa topo de gama portanto aqui o plástico é o mesmo nos comandos portanto eles têm bom toque dá para jogar perfeitamente dá para recordar aquelas emoções dos anos 90 malta tia-se em casa uns dos outros a jogarem ao FIFA 95 e por aí fora malta gostava aí dessas dessas jogatanas desses campeonatos que se faziam e não só portanto o cabozinho eu penso que na original trazia o Stereo e o transformador também é na linha do mesmo plástico agora vou fazer a ligação à TV vocês vão ver como é que se liga mas isto é uma coisa simples agora então pessoal já temos aqui a TV para ligar a nossa consola Sega Mega Drive vamos então aqui primeiramente ligar o cabo de áudio e vídeo portanto eu no meu caso nesta televisão não tenho estas duas entradas o que é que eu fiz portanto cá em casa já cá tinha um adaptador a Scart portanto para entrar a Scart portanto e vou ligar aqui o branco do áudio e o amarelo do vídeo sobra então aqui o vermelho que depois também há cabos quiserem então comprar ficam com a saída Stereo isto vai ligar então aqui atrás à nossa televisão aqui já um pouquinho e vai ligar aqui à à consola portanto estas ligações já são à moda antiga vamos aqui ligar o transformador no caso o transformador tem aqui uma duas duas observações a fazer portanto vocês reparam que esta aqui a ficha não tem aquela saída para fora portanto isso é um ponto negativo portanto no meu caso também tenho o adaptador se não tiver as fichas destes de viagem portanto isto foi que eu arranjei assim de repente portanto assim destes carregadores de viagem vocês colocam aqui e ligam portanto aqui há para a consola para a consola outra coisa que eu achei curtinho aqui no transformador é o fio o fio eu acho muito curto está escolhendo há pelo menos mais de meio metro portanto fica aí a observação aí para a malta que faz estas estas consolas estas consolas o fio é curtinho outra coisa que eu também acho curtinho isto tem cerca de um metro tem um metro é aqui o fio dos comandos o fio dos comandos eu acho que o metro torna-se um bocadinho curto apesar de haver adaptadores depois vocês podem pôr mas pronto também se for um bocadinho maior não se perde nada ora então malta já está aqui tudo ligadinho como deve ser só falta ligar aqui o pedãozinho vamos lá ver se isto começa a bombar ah aí está temos chega temos a Mega Drive 2 aqui a bombar vamos lá ver aqui o joguito vamos lá ver aqui o Sonic 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 som da caixa no no não Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos aqui ver o seguito. Agora aqui o World Cup 92. Ai, para dois jogadores. Ah, isto é, é no tempo que a gente não ia aos mundiais. Escolhi aqui o Brasil. Já que não há Portugal, nós não íamos ao Mundial nesta altura. Aqui já aumenta nada de carrinho. Olha, olha, olha. É, apai, é falta. Isto não há faltas neste jogo. Agora aqui mais um joguinho. Isto é o Tétanis 3D. Ok, vamos aqui ver outro jogo. Purebite. Oh, yeah. Este aqui é o joguinho tipo Ténis. Ok, está visto. Este aqui é o Omega Race. Estas navezinhas. Parece os jogos de Spectrum. 48k, 128k. Olha, foi-se. Depois o resto aqui para a frente já é tudo repetido. Portanto, isto traz, na prática, 5 jogos. Com alguns níveis. Olha aqui, sobretudo, pelo Sonic. Já veio aqui incluído na consola. Bom, visto isto, penso que só nos falta agora ver uma coisa. Vamos abrir a consola para ver o que é que ela lá tem dentro. Ora, como todos gostam de tecnologia gostam de ver como é que as coisas são feitas. Mas eu não sou exceção. Portanto, E vou aqui ver. Eu não tenho nenhuma consola antiga para comparar. Mas pelo peso isto reduziram componentes. Com a evolução dos tempos, não é? É normal. Isto já passaram mais, quase daqui a bocado, sei lá, 30 anos. E os componentes tendem a ficar mais reduzidos. E com melhores memórias, melhores processadores. Em dimensões bastante pequenas. Trouxe aqui o meu kitzinho de ferramentas. Só para também, para os mais curiosos, Verem como é que isto está construído. Portanto, como eu disse, isto é um plástico baratuxo, portanto, isto é mesmo baratuxo. Um plástico simples. Isto para eles também fazerem consolas a este preço. E não só consolas, temos as box Android, por exemplo, há as box Android mais baratas. Também têm um plástico mais barato. E portanto, para reduzirem custos, até mesmo nas próprias caixas, quanto menos material eles colocarem, mais barato, fica também para o consumidor. Tenho aqui também um joguinho de ferramentas, que vem do mesmo sítio, que dá um jeitaço. Isto dá para tudo. Dá para eletrónica, dá para apertar, sei lá, óculos, dá para telemóveis. Um kitzinho à maneira, 25 peças. Que dá mesmo muito jeito. Deixem também o link na descrição, para vocês verem. Portanto, o que é que temos aqui? Isto é só, basicamente, são três placas. Portanto, temos aqui a placa, portanto, o circuito onde vai ligar o AV e o transformador. Portanto, temos um flat cable, que depois vai unir aqui a outra placa central, que pode ser chamada de motherboard. Tem aqui a memória. Tem aqui um condensadorzinho. Tem aqui onde se coloca as cartas ou cassetes. Depois, tem um flat cable um bocadinho maior, que vai fazer aqui a ligação ao botão do ON e OFF. Tem aqui um botão de pressão, que é o RESET. E depois tem aqui as ligações para os joypads. Aqui mais um transistor, um condensador. E é tudo. Isto está mesmo simplificado ao máximo. Portanto, isto é mesmo, é barato. Mas também, porque eles também, componentes aqui não há assim muito, portanto, o que dizer desta construção. Uma construção simples. Portanto, daí as máquinas ficarem cada vez mais baratas, cada vez mais pequenas, cada vez mais leves. E pronto, fica a título de curiosidade, aqui esta abertura da consola Vita, para verem o que está por dentro. Agora, então, só dizer a vocês que esta consola está aí à venda na GearBest, por 18,43€. Isto será mesmo o preço final. Porque eu já estive aqui a consultar, portanto, a nível de correio registrado com Priority Line. Portanto, não vão pagar mais nada. Portanto, será mesmo o preço final. Portanto, só gostaria de chamar a atenção que, para envios por registrado, vocês têm um limite de 22€. Aqui no Priority Line, como sabem, não têm problema com a alfândega. Neste caso, não estariam em circunstância alguma. Portanto, fica aí a nota. Depois vejam o link na descrição do vídeo. E pronto pessoal, dou por finalizado aqui mais um vídeo no canal. Desta vez foi um clone da SEGA Mega Drive 2. Um clone que faz tudo o que faz a original. A pena foi que não tenho as cartridges para colocar aqui. Mas, de qualquer forma, sei que muitos de vós aí em casa têm essas cartridges. E vão, de certeza, experimentar quando comprarem esta consola. Esta já é para mim. E vão depois deixar aí nos comentários o que é que acharam. Qual foi a vossa experiência. Espero que tenham gostado aí de mais um vídeo. Deixem aí o like. Partilhem o canal. Subscrevam o canal se ainda não o fizeram. Despeço-me com amizade. Um bem haja. E até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.